R$ 35,900 R$ 35,900 assim? Do jeito que tá montadinho? Do jeito que tá, montada Por que você não tem nada caracterizado? Hoje não O que tem é... Tudo no documento Você sabe dos projetinhos exclusivos, você sabe onde vai achar, né? O nosso nome já diz tudo Surf de dó, que não é montada E o valor dessa maravilha? R$ 49,900, tá ali? E outra coisa pessoal, lembrando Pra quem falar que veio pelo canal da 7008 Eu dou transferência e tanque cheio pra vocês Pra você que de repente já procura um carro montadinho pra comprar Vamos lá E não pode ser carro de frete Tá, todas com som então Esse carro é segundo dono, chave e reserva manual Tem até a nossa fiscal de compra Eu vou fazer uma oferta imperdível aí Suspensão quiser que troque, interna, que monte turbo O que vocês quiserem a gente faz E aí 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 Salve, salve 781, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal 7008, mais um vídeo bem bacana, mostrando pra vocês uma possibilidade interessante pra você aí que é de Curitiba, região, na verdade pra você que é de todo o estado do Brasil, porque, olha só, viemos na Exclusive Motors aqui num bairro Fazendinha, que é um bairro de Curitiba, e claro né galera, eu vim mostrar pra vocês o que essa galera tem de interessante, pra você que de repente já procura um carro montadinho pra comprar, vocês sabem que o canal 7008 se especializou em apresentar pra vocês empresas assim, e mostrar a Exclusive Motors aí que eu já vi pela internet, é um dia bem bacana, vai ser memorável pra mim também, eu tenho certeza que muitos de vocês vão gostar, inclusive, você que é seguidor 7008 e tá vendo nesse momento esse Chrysler aqui, deve tá imaginando, mas calma aí Ali, esse não é o carro que saiu na matéria? É, olha onde veio parar, ele pode ser seu e tá aqui na Exclusive Motors, mas... Fala Ali! Meu parceiro! Onde você tá? Tudo certo? Eu não apresento nada sozinho aqui. Nada? Se apresenta pra galera, por favor. Prazer, meu nome é Gabriel, sou proprietário da Exclusive Motors, e venho apresentar pra vocês os projetos mais exclusivos de Curitiba e do Brasil. Certo? Vamos lá? Rapaz, tem muita coisa legal que você sabe que eu expliquei pra você, a gente se especializou em mostrar projetos assim, empresas do segmento que vendem carros customizados, né? E a gente tava conversando nos bastidores, a gente conversou que o aumento de lojas assim, tá cada dia mais, né? Ganhando mercado e tudo. Só que cada uma tem o seu diferencial. Então qual que é o meu papel hoje aqui pra vocês, você que tá me assistindo? É mostrar carro a carro, claro, aquela receitinha de sucesso, e mostrar qual que é o diferencial que a Exclusive tem aí pra rapaziada que tá assistindo o canal 768 e procura um carro montadinho. Perfeito, olha. Certo? Vamos lá. Ó, nós vamos fazer um rolê, aquele esquema que a galera adora. De sempre, né? Vamos andar tudo o pátio aqui da Exclusive, e aí a gente vai falar valor, mostrando o que o carro tem, e aí a gente vai bater nesse papo. Perfeito. Pode ser assim? Vamos lá, essa é a hora. Então vamos lá. Pra começar, quanto tempo que tem a Exclusive, cara? Então, olha, a Exclusive vem de um sonho, né? Eu acho que todo mundo, pelo menos pra mim, eu sou apaixonado por carro baixo, então já vem de um sonho. Agora se completa quase dois anos que a gente tem a Exclusive Motors, e tá pegando uma proporção que a gente não imaginava. Então, sabe dos projetinhos exclusivos, você sabe me achar, né? O nosso nome já diz tudo. É, cara, realmente tem coisa exclusiva. Ó, pra começar então, vamos começar com esse aqui, eu me sinto em casa. Vamos lá. Porque foi um sucesso no canal 7008, né? Com o proprietário. Aproveitar e mandar um abraço pra ele. Cara, foi sucesso. E, pra minha surpresa, tá à venda aqui. Está à venda. Vamos começar com essa joia, então? Vamos lá. Vamos falar pra galera que carro que é esse, pra quem não viu o vídeo, né? Que carro que é, e lógico, quanto custa. Perfeito. Chrysler 300C. Cara, tudo que dá, tudo montado, do bom e do melhor, tudo de melhor que tem no mercado, foi feito nesse carro, certo? Pra você que quer saber a lista completa de tudo que tem nesse carro, chama a gente ali no nosso Instagram, que eu vou estar passando pra vocês. Porque tem muita coisa, é muito investimento, tem muita coisa que foi montado nesse carro. E, Ali, por 130 mil, você adquire esse carro. Mas eu vou fazer melhor. Pra quem falar que veio pelo vídeo do Ali, eu vou fazer uma oferta imperdível aí, Ali. Surpresa. Surpresa. Não vou falar preço, não vou falar nada, é surpresa. Então tem surpresinha pra você, ó. Quem procura um Chrysler e tá querendo levar essa joia pra casa, a oportunidade tá aqui. Lembrando, vou deixar telefone, vou deixar Instagram, TikTok, vou deixar todas as redes sociais, inclusive, pra você procurar e trocar ideia com os caras. E vamos continuar passeando. Ali, só lembrando, esse carro é segundo dono, chave reserva manual e tem até a nossa fiscal de compra, tá? Segundo dono? Segundo dono. Cara! É, exatamente. A gente preza muito aqui na loja por qualidade e procedência, né? Então, pra você que tá procurando qualidade e procedência, sabe onde encontrar. Meu, esse carro, eu sou suspeito pra falar dele que eu já gravei, né? Certo. Já mostrei. Não tenho o que falar, você sabe, o carro é sensacional. É, não, o carro é zerado. Realmente, rapaziada. Vou falar, viu? E quer saber mais do carro, tem como entrar no vídeo também. Aqui a gente tem uma queridinha. Queridinha. Que tá valorizada no mercado. Tá valorizada. É summer, summer mesmo ou como é que é? Summer de doc, summer de documento, ó. Agora, essa aqui eu tô curioso de saber o valor, véi. Vou fazer um precinho. Ó, ó. É normal, é normal, é normal. É, mano. Ó, a galera quando curte é assim, ó. É assim. Tá no sangue, não adianta. Ali. Hã? 35,900. 35,900 assim? Do jeito que tá montadinho? Do jeito que tá montado. Pra ir embora rápido. Que suspensão que usa? Fixa. Summer doc? Vamos montar esse carro por dentro. Summer doc no... 35 e... 35. E 900. 35 e 900. Lembrando, pessoal, o projeto ainda não está finalizado. Vai ser feito toda a interna do carro. Esse carro é um tempo que a gente já tá montando. Então ele vai impecável pra você. E Gabriel, ó. Quero outra roda. Quero que coloque suspensão a ar. Quero que troque as cores do tecido do banco. A gente faz tudo. Ah, vocês customizam aqui? Tudo. Do que você quiser a gente faz. De repente eu gostei da Summer e falo assim, ah, não quero orbital. Eu quero uma outra roda. Eu posso personalizar com você? Pode, pode sim. Aí eu falo que roda que eu quero, você vai atrás e monta pra mim. Montamos do jeito que vocês quiserem. Suspensão, quiser que troque, interna, quer que monte turbo. O que vocês quiserem a gente faz. Olha que da hora. Então você personaliza o carro. Personalizamos. Na moral. Tá bacana. Tá bacana. Outra queridinha. Cara, Saveiro é sucesso da rapaziada, né? Saveiro é sensacional. Acho que tá no coração de todo mundo, né? Hoje um dos carros que a gente é mais especializado aqui é em Saveiro, Alho. Vou ser bem sincero pra você. Saveiro aqui. Você vai ver que tem umas 7, 8 ali dentro. E o que vende de Saveiro, cara? Assim, eu sou suspeito pra falar porque eu vou em evento, galera. Eu filmo muita Saveiro. Muita. Então, assim, a gente tem um exemplar aqui. É surf, surf mesmo ou caracterizado? Surf de dock. Por que você não tem nada caracterizado? Hoje não. O que tem, o que tem é... Tudo no documento. Quanto vale essa? Essa aqui eu faço pra vocês do 7.800, 45, 900. Já com roda do... Roda... 17? 18. 18. 18. Suspensão fixa. Pneus novos. Preparadinha. Só pegar e entregar na porta da sua casa. Levamos, trabalhamos com frete pro Brasil inteiro. Então, é isso que eu falei. Eu falei no começo do vídeo, porque assim, de repente o parceiro que tá lá em Recife, que acompanha a 7.800. Sim. O cara tá olhando e fala assim, eu quero esse polo. Ali, eu quero esse polo. E aí você manda pra lá. Manda, manda sim. Chega na porta da sua casa aí, recibo tudo certinho, preenchido. Só transferir pro nome e ser feliz. Mas aí como é que funciona a questão da compra online? Ah, sei lá, por exemplo. Vou dar um exemplo. Esse aqui a gente tá diante de um polo. Que ano que é? 2006. É um polo que tá possivelmente na fixa? Sim. Fixa. Ele tem, por exemplo, esse detalhezinho aqui que possivelmente você vai fazer. Sim, exatamente. Esse carro ele entrou na troca pra gente ontem. Então, a gente vai fazer todo o carro. Esses detalhes que tem no carro, como esse paralama, já vão ser tudo feito. Já é feito. Já é feito. A gente entrega o carro todas em perfeitas condições. Mas você faz um review do carro pro parceiro que tá assistindo a gente? Sim, sim. Posso fazer videochamada. A gente faz tudo certinho. Quer ver o carro como que é? Quer fazer um vídeo do carro? Sim, sim. Fazemos tudo certinho. Videochamada com o cliente, se ele quiser. Posso ligar pra ele, informar tudo certinho. Passo o cheque alto. A gente não trabalha com carro de leilão e nem sinistro. Então, é todos carros periciados e aprovados. Qual o valor da criança ali? Esse aqui está R$ 32,900. Mas tem que ter uma enciclopédia pra lembrar de tudo também, né? A gente se acostuma, né? Tem Golfão. Pro projeto? Tem, tem pro projeto. Na verdade, já tá montando as 20, só que a gente vai ter que refurar os cubos que a gente gosta dos negócios meio diferentes aí. Esse aqui montadinho sai na base de quanto? R$ 49,900. E detalhe, ah, eu gostei do Golfão, mas eu quero montar o carro. Aí, conversa com você, você monta o carro. Exatamente. Monta a roda que quiser, a suspensão que quiser, quiser colocar som. O que vocês quiserem, a gente faz. Essa cor aqui, eu acho muito top, velho. Essa cor é exclusivinha. Cara, tete em solar, olha só que... Cara, esse é muito interessante, hein? Pode ficar com vontade. Esse é um 2001. Tá fechado. Quer que eu abro? Deixa eu abrir pra você ali, ali. Abriu o Golf aqui pra mim, fazendo favor? Cara, eu quero mostrar. É legal a gente mostrar alguns carros por dentro, que a galera gosta. Perfeito, vamos mostrar. Apesar que, assim, né? Vale lembrar que o parceiro que está assistindo a gente e gostou, ele vai entrar em contato com você, claro. Ele vai pedir tudo, foto, vai... Sim, exatamente. Cara, mas tá bem bonito. Essa cor me chama muita atenção. Qual o valor desse aqui? Esse aqui tá R$ 42,900. Aí, e aí? Cadê o seguidor de sete meios que vai sair de Golfão? Cara, tá bonito, né? Tá bonito. Roda pneu novo, olha, hein? Abriu, ó. Vamos lá. Eu quero ver por dentro. Aí, ó, banquinho de couro. Rapaz, tá bonito mesmo, hein? Tá filé, impecável. O rádio é original ainda, velho. Sim, original. Rapaziada, o negócio aqui tá bom mesmo, hein? Vamos lá. Outro que o pessoal gosta muito de montar no sul do Brasil. Sandero. Fala pra mim a respeito desse carro que suspensão que usa. Suspensão Aero também chegou pra gente recentemente, foi entrado numa troca. Esse carro é um 2015, na suspensão Aero, legalizado, chapeado, sem cortes, tá? Eu vou fazer um preço especial também, Ali, pra você que tá me assistindo. R$ 47,900. E você pode escolher a roda que você quiser, se quiser que mexa alguma coisa de suspensão, se quiser alguma coisa de corte, a gente faz pra vocês. E tem um detalhe que quando eu cheguei eu vi, pra você, ele é mais forte do que os outros Sandeiros convencionais, mesmo com a motorização original. Exatamente. A galera não deve estar entendendo muito bem o porquê, mas eu vou explicar. Olha aqui. Esse aí tem uns cavalinhos a mais, hein? É, 10 cavalos a mais, meu parceiro. Olha o que que vem aqui, ó. O antigo proprietário era seguidor 7.800, veio pra cá, fez a escolha certa e, ó, já saiu aqui, ó, com 10... Vai comprar? Vai 10 cavalinhos a mais. Que brinde, esse é de brinde. Ai, que bonito, cara. Tá montadinha aqui, o cara comprava e saindo a felicidade. Aqui é barca também, vai pra projeto, né? Vai pra projeto. Isso vai vir com suspensão a ar, hein? Cara, isso aqui, ó, nem vamos falar valor. Certo. Vamos deixar o cara entrar em contato contigo, tá? Porque isso aqui, isso aqui é projeto, viu? Em todo lugar tem, cara, ó. Esse aqui também? Ah, e esse aqui já foi vendido, já. O cliente veio fazer uma visita pra gente na loja. Esse já foi entregue. Ó, tá vendido. Parabéns ao proprietário que comprou, então, ó. Olha que bonito. Parabéns. Bem, vamos lá pro pátio. Vamos lá. Vamos lá pro pátio, que tem muita coisa legal lá dentro. Gente, o tamanho da loja, gente, é grande demais. Ó, antes de entrar, eu não posso passar despercebido. Outra maravilha que todo mundo curte também, né? É uma raridade, né? Você tá vendo? Surf vermelha, cara, tá difícil de achar, hein? E eu nem vou perguntar pra você se é real isso aqui ou é montadinha. Que com certeza é uma surf de dock, né? É surf de dock, não é montada. E o valor dessa maravilha? R$ 49,900, tá ali? Montadinha. E outra coisa, pessoal, lembrando, pra quem falar que veio pelo canal da 7008, eu dou transferência e tanque cheio pra vocês. Cara, mas assim, saveiro sem som é carro de frete. Certo. Tá com som? Será? Tá com som? Não, essa não. Não tá. Mas e se o parceiro falar assim, ó, eu quero comprar, mas eu quero uma caixinha lá. E aí, você manda? Mando de brinde pra vocês. Vai ter uma caixa lá atrás. Vai, só escolher. Vai ter uma caixa. Vai ter um truzinho. Um truzinho, pronto. Quatro, né? Pra ficar bom. Aí, ó. Pronto. É assim que eu boto. Aí é carro de cliente, pelo jeito, também, né? Que chegou aí. Isso é. Olha, que bacana. Tá em negociação. Isso que é legal. Galera, o bacana é isso. Eles vivem o mesmo mundo que a gente vive. Exatamente. Então você entende o outro lado. Sim, com certeza. Tá no sangue, né, Ali? Não tem o que fazer. Você entende. Isso que é legal. Vamos entrando aqui? Se liga na fila, gente. Mais saveiro. Atenção. Você que gosta de saveiro, e essa G3 aqui? Que ano que é, Ivalu? Essa G3 é uma 2004 Super Surf de documento, tá? Fixa, roda 18, daquele naipe. Pneus e rodas novas, interna sem detalhes, carro sensacional. Eu consigo fazer nela 41,900, Ali. Vamos combinar. Todas as saveiros aqui não pode ser carro de frete. Tá. Todas com som, então. Tá bom assim? Perfeito? Pode ser. Tá bom. Se você tá falando, tá falado. Eu tô aqui, às vezes eu coloco os caras numa rascada, quando acaba a gravação, eles me matam, mas quando concorda de prima, assim, é legal. Vamos, vamos, ah, aquela ali já vai com som. É, já, eu falei pra vocês, não é todas. Que ano que é essa aqui? Essa é uma 2003 também. E vai com a, olha, isso aqui é pra você causar no bailão. É pra você incomodar a vizinhança, rapaziada. Pra você que quer incomodar o seu vizinho. Vai assim, com a sonzeira. Vai assim, do jeito que tá. Quanto? Essa aqui eu vou fazer 42,900. Com esse som? Com esse som, tá anunciada 45,900. Aí, ó. Quer com som? Então já vai com som. Vai com som. Suspensão a ar, tá ali. Nossa, aqui. Aqui já, ó, vamos cair pra uma cross. Perfeito. Que também a galera endói da na cross, né? Que ano que é essa? Essa é uma 2011. Suspensão fixa? Suspensão a ar. Ar? Essa é a ar. Suspensão a ar, completaça. Rodinha 18? Roda 18, pneus novos. E valor? Essa já tá vindo um projetinho de som já. Ah. Essa já tá montando o somzinho. E o valorzinho da criança? 55,900. Cara, 55 você entra na cross, cara. A maioria das pessoas que eu tô gravando, é a molecadinha que também já passou de 18 anos, fala assim, pô, eu quero ter uma cross, quero ter uma cross, quero ter uma cross. Tá aqui, ó. Você consegue financiar. Financiar. Não precisa ter a grana toda. Exatamente, a gente trabalha com mais de 16 financeiras. Então tem bastante opções aí pra gente conseguir financiamento pra vocês. Pra poder aprovar a fichinha, porque a gente sabe que tem muito parceiro que assiste a 7.800, sabe? Ganha seu salário, a gente sabe que não é... Você tá ligado? Sim, sim, com certeza. Tem gente que vai na humildade, mas tem o sonho de ter o carrinho. Essas financeiras, elas entendem isso? Sim, com certeza. A gente tem financeiras aí que tem pessoal de 99, 98, que tá com carro financiando 100%. Aí, ó. Então... Vamos continuar na fila. Vamos lá, G4. G4, super surf de dock também, suspensão à rosca. Essa eu consigo fazer 39, 900, do jeito que tá. Lembrando, tá, gente? Eu tô passando nos carros aqui, só que todos os detalhes você consegue por vídeo e foto. É só falar com eles. Ó, vamos de montaninha? Montan Sport de dock também, 2011. Completar essa, essa já tem dois tornados daquele modelo. Já tá... Pra incomodar. Já tá na sonzeira. Já tá na sonzeira. Essa aqui, ali, eu consigo fazer 49, 900. Pra você que veio pelo canal, lembrando, ganha transferência, tanque cheio e eu faço 47, 900. Eu tô falando pra vocês que o negócio aqui tá saindo bom. Ó, essa aqui é pra projeto. Essa tá em projeto. Essa e os carros daí, ali pra trás, são todos projetos que ainda vão ser finalizados, que entrou em trocas. Então, ó, tem uns aqui que você pode montar o projeto junto com a galera do Exclusive. Exatamente. Vamos combinar assim? Exatamente, perfeito. Ah, eu convido a galera também pra entrar no Instagram e lá vocês postam, trocam ideias. Exatamente. Pode entrar em contato com a gente lá, se você gostar de algum carro que, ah, Gabriel, não tá baixo ainda, tá original, a gente coloca a roda que vocês querem, o som, o que vocês quiserem fazer no carro, a gente personaliza pra entregar do jeito que vocês querem. Então, vamos... Esse aqui também tá muito top, cara. Olha. Ponto. Ponto. Quiser dar uma olhadinha na interna, ali, carrinho... Que top, hein? Se liga no teto desse carro, galera. Fica à vontade. Olha isso. Vamos lá, vamos falar de ano e valor pra galera. Sensacional. 2013, ali, carro com suspensão, ar, pneus e rodas novas, completaço. Esse aqui eu consigo fazer R$44,900, ali. R$44,900, você anda de ponto fazendo aquele rolê e roubando a cena, viu? Porque tá montadinho, galera. Ó, roda... Já quem gosta de uma roda mais larga, um projetinho diferente. Exatamente. Tá bem bacana, uma opção bem legal aí. E detalhe, viu? Ó, detalhezinho em black piano, enfim, personalizadinho. Tá personalizadinho. Daquele jeito, né? Tem que ser daquele jeito. Jettão. Isso aqui também é uma molecada pira. Jetta com interna bege. Caramelo. Caramelo. E aí? Quanto? Jetta TSI 2011. Dá pra fazer R$66,900. Ó, esse aqui é do acelero, né? Do acelero. Esse aqui é o TSI. Já tá com escapamento em inox, filtro KN. Aí, meu filho, é aquele stagezinho de sucesso e marcha. Só ser feliz. É o 2.0 TSI. Isso. Exatamente. Ai, que beleza. 2.0 TSI. Essa interna, eu sou suspeito, eu tive um preto. Ah, essa interna é sensacional, né? Como você disse certo. Eu tive um, só que não era o 2.0 aspiradinho. O 2.0 aspiradinho. É. Não era o TSI. Mas essa interna é bem legal, cara. Cara, essa interna é sensacional. Não tem o que falar. Ó, uma outra pra projeto aqui também, quadradinho. Exatamente. E essa vai vir com ar nas gomão 18, olha. Que ano que é? Essa é 92. E pro parceiro escolher a roda, quanto faz? Liga pra mim que eu faço R$27,900 com roda e você pode escolher a suspensão que você quiser também. Roda convencional, digamos assim, né? Isso, exatamente. Olha aí. Quem procura um quadradinho. Vamos, mais um aqui, ó. Mais um. Ó, a galera tem opção de ponta, hein? Tem, tem mais um. Esse aqui é o vermelhão, cara. Pode ficar à vontade, né? Bonito esse aqui, hein, meu parceiro? Esse é sensacional. Também é 2013, olha. 2013, cintos em vermelho, todos os detalhes do carro em perfeitas condições. Tetinho no esquema, valor desse. Não tenho o que falar. R$44,900, olha. 2013. R$44,900. Isso, R$44,900. Vamos de Voyaginho? Vamos de Voyaginho. Que tá bonito com rodas da Volvo. É isso mesmo. Olha o talento que tá esse carrinho aqui, galera. Se liga. Olha como ficou diferente, cara. Esse é o Voyage 2021. Com 50 mil quilômetros. Olha, tá sério. Projeto nosso também. Normalmente, Alio, nossos projetos aqui a gente pega o original e monta o carro, né? Ah, vocês pegam e montam. Isso, a gente que monta. Exatamente. A gente pega e monta. Olha isso aqui, gente. É interno desse carro. Não tenho o que falar do carro. Meu, tá de parabéns. Valeu. Quanto? Esse aqui eu consigo fazer R$48,900. Cara, tá muito novo esse carro, velho. Tá muito novo. Aí dá uma entradinha, financia e corre pro abraço. Já tá com a mão. Corre pro abraço, exatamente. Outra cross. Essa também entrou agora num negócio. 2015, suspensão a ar. Tenho que falar do carro também. Interninha, tá fechada, mas... Já eu abro ela ali pra... Ó, rodinha 18. Rodinha 18. Quanto? Cara, essa eu consigo fazer R$69,900. Que ano que é? 2015. Cara, é novo. É novo. É novo, gente. Lembrando, tá? Todas as saveiras aqui é com som. Eu ferrei com ele. Eu ferrei com ele. Vamos lá. Vamos de... Vamos de G5? G5 2009 com 78 mil quilômetros. Trend. Trend. Quanto? Esse eu consigo fazer R$32,900. Já que passa... Rodinha exclusiva, hein? Roda exclusiva. Essa aí deu um trabalhinho pra achar, mas conseguimos. Olha como ficou legal, cara, esse G5. Ficou diferenciado. Gostei. Sensacional. Quanto mesmo? Tenho que falar. R$32,900. R$32,900. Você entra no trendzinho aqui, viu, rapaziada? Ó, outro Polo pra galera aí, pros apaixonados de Polo em plantão. Qual que é a configuração desse aqui? Esse é um Polo 1.6 2010. Consigo fazer nele, Ali, pra você ali. Vamos brigar na casa dos R$37,000? R$38,000? R$38,000? Gostei de você. Gostei de você. Gostei. Eu tenho que levar a solução. Eu tenho que levar a solução pra galera que assiste. Tem que ajudar, né? Tem que ajudar. Como foi um sonho pra gente, vamos tornar os sonhos realidade também. E esse aqui? Esse aqui, R$36,900. R$2007. Ah, né? Por nada não, mas vai dar negócio, hein? Vai ter seguidor vindo aqui. Ó, esse aqui é um exemplar que muitos pedem pra mim gravar. Perfeito. Então eu vou fazer o seguinte. Se o cara for de São Paulo e comprar esse carro aqui, eu vou convidar pra ele ir lá na garagem 7008. De tanto que me pedem pra gravar Palio. E vai fazer um vídeo desse carro lá dentro da garagem. Só vamos falar ano e valor pra galera. Os detalhes eu vou fazer lá dentro da garagem. Vamos lá, Lê. Esse é um Palio LX 1.4 completo com 90 mil quilômetros. Esse carro era de um senhor. A gente comprou e fez o projeto. Ele com roda 17, pneus novos, sem detalhe nenhum. Pode filmar o carro que você vai ver a qualidade do carro. Quanto? Vamos fazer precinho nele pra você também. Pra me gravar lá na garagem. Vamos fazer. Ele é um 2010. Tá? Eu vou fazer R$33,900. Ele tá anunciado a R$37,900. Então R$33,900 aí pro seguidor, pra ficar bom, né? Pra gravar lá na garagem. Todo mundo se ajuda pra gravar lá na garagem. Mas tem que gravar lá na garagem, hein? Se for de São Paulo, né? Se for de São Paulo... Eu vou convidar pra ir lá na garagem. Só entrar em contato. Você tem meu número. Esse preço especial. Sim, sim. Você fala comigo. Fala assim, ó. O comprador foi lá de São Paulo mesmo. E ele vai lá na garagem gravar. Ó, vamos dia 4? Vamos dia 4, Lê. Esse foi vendido hoje. Vendeu. Vendeu. Foi embora. Vendeu. Cara, mas tá na linha. Esse foi embora. Tá na linha. Vendeu. Vendeu. Esse não deu tempo nem de anunciar. E pessoal, assim, ó. Às vezes vocês vão ver o vídeo e às vezes alguns carros não vão estar mais disponíveis. Graças a Deus a gente tem um giro muito rápido no pacho. Tem carro que entra, como esse aqui, entrou domingo e foi vendido ontem. Entrou no sábado, desculpa, e foi vendido ontem. Então a gente tem um giro muito rápido. É natural. Até sair o vídeo, né? Eu tenho que voltar pra São Paulo e editar. Exatamente. Pode ser que algum desses carros já não esteja mais em estoque. Porém, se o cara insistir e falar, não, eu quero comprar com a exclusiva. Aí você vai... Sim, sim. Vendeu esse vermelho, a gente monta um igual, monta com outra roda, suspensão que vocês quiserem, a gente falou pra vocês. A gente monta o carro do jeito que vocês quiserem, do jeito que vocês sonhavam. Olha aí. Eu gostei muito. Ó, outro G4, quatro portas. Esse foi embora. Também foi vendido? Foi embora. Vendeu também. Vendeu essa semana. Aí. Foi embora. Por isso, esses três aqui estão mais pro final. Esse Celta, ele tá disponível ainda. Celta tá? Isso, tá disponível. Esse é um pouquinho baixo. Sabe que eu sou pão de Celta, né? Olha a altura desse aqui, cara. Sim, com certeza. Já tem caixa de roda feita, suspensão a ar. E aí, valorzinho? Não tem muito o que falar, né? Valorzinho do Celtinho. 35 e 900, Alê? Pra emplacar e fazer aquele rolê de Celta. Não tem o que falar do carro, né? Cara, que top. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Tamo junto, irmão. Saúde e prosperidade aí pra vocês, viu? É os guris, ó. É. E aí, rapaziada? Ó. Conhece já, né, Alê? Vamos vender? Conhece, né? Rapaz, já conhece já, né? Esse louco você já conhece, né? Conheço bem, né? Não, ele me traz, olha as coisas que ele me traz aqui. Esse homem gosta só de raridade, Alê. Não tem pra cabeça. Ele vai se fazer do Chrysler pra entrar nesse Lexus aqui. Olha, o Atos que eu vou vender é o 300C pra investir aí, cara. Vai vender, vai vender. Vai vender pela 7.000, porque o vídeo... Você me conhece, né, cara? Eu gosto de lasanha, né, cara? O vídeo foi sucesso, vai vender. Certeza, certeza que vai. Beleza, meu parceiro? Parabéns pela loja aí, tá? Sensacional. Galera, que loja bacana, que vibe legal dessa rapaziada. E, mais uma vez, é o pessoal, gente da gente, que vive o mesmo mundo, cola nos rolê, então eles entendem a linguagem de você que tá do outro lado aí. Mas é o seguinte, quer saber mais? É muito simples, é só entrar em contato. Eu vou deixar todos os contatos aqui, ó. Porque o canal 7.000 é isso, é um canal de possibilidades. Sim, com certeza. Então, a gente tá aqui hoje, claro. Ah, Lê, mas você tá mostrando a loja, é uma loja e tal. Sim, é isso que a gente tá fazendo. A gente tá apresentando uma nova possibilidade pra quem tá assistindo a gente e quer comprar um carrinho já montado. A gente sabe que montar carro não é fácil. Não é fácil, né? E, assim, qual que é a vantagem de comprar um carro montado por vocês? Por quê, galera? Você vai conseguir, de repente, financiar um pacote inteiro. Você não vai, por exemplo, ter que comprar o carro, comprar a roda, parcelar a roda, parcelar a suspensão. Aqui o carro sai montadinho, então você consegue pagar só uma parcela. E é tudo novo, né, Lê? A gente monta tudo zero. Desde pneu, roda, suspensão. Ah, quero trocar a cor da interna do banco. A gente faz? Faz. Quero trocar a cor do painel. A gente dá um jeito e faz pra vocês. Que bacana. Meu parceiro, obrigado mais uma vez. Lê, obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Eu tenho certeza que a rapaziada vai gostar bastante. Tá? Em breve eles vão entrar em reforma aqui, tá, gente? Exatamente. Vão fechar aqui, ó, todo esse espaço. Vai ser tudo coberto. Haja telhado aqui, viu? E aí, futuramente, eu volto pra mostrar as novidades pra vocês. Com certeza. Em breve você vai estar aqui de volta com a gente. Tá aí. Tamo junto. Pessoal, então faz o seguinte. Já manda esse link aí pro teu parceiro que tá querendo comprar um carro ou tá querendo conhecer. Entra nas redes sociais da Exclusive. Eu vou deixar aqui o Instagram. Pesquisa, troca ideia. Ah, tô na dúvida. Qualquer dúvida, gente. Fala com ele, cara. Chama a gente aí. Quem que fala? Você? Eu mesmo. Eu mesmo. Quando eu não posso atender, às vezes eu tô na correria de montando os carros. Algumas coisas, os nossos funcionários atendem. Mas tem uma equipe especializada pronta pra atender vocês. Aí, então troca ideia. Não custa nada, gente, trocar uma ideiazinha, entendeu? Troca uma ideia, pá. Rolou negócio. Não se esqueçam. Avisam pra mim, por favor. Avisa pra mim que... Ó, e eu vou fazer o seguinte. A galera de São Paulo, é verdade isso daí. O primeiro de São Paulo... Vou falar de São Paulo porque a gente é de lá. Sim, com certeza. Se o parceiro comprou o carro aqui... Eu brinquei do palha ali, mas de São Paulo comprar o carro aqui... A primeira venda que fizer de São Paulo, se fizer essa venda... Vai lá na garagem que eu vou dar um brinde. Eu, Ale, em mãos com a pessoa. Com o carro que comprou aqui pra mim fazer uns stories. Cheio de bola. E mostrar pra galera. Já que você me arrancou o som, né? Nada mais justo. Vou dar um brinde. Claro, nada mais justo. Não é? É, lógico. Obrigado, irmão. Valeu, Ale. Valeu, parceiro. Tá aí, rapaziada. Então, estrada aquele like pra fortalecer aí o vídeo. Um vídeo bem bacana, bem legal desse espaço e desses carros. E, mais uma vez, os contatos estão todos aqui. E vamos nessa aí. Até o próximo vídeo. Valeu! É, mas você tem ideia de quanto vale hoje um carro desse? Ouvi boatos em torno de 80, 100 mil. Ficou lá em casa um ano, dois jogado lá. É, segundo a história, diz que foi fabricado em cerca de 800 carros, mais ou menos.